O que é o Santos? Dá um alívio de poder jogar, fazer o que eu gosto mais e poder estrear também, poder vestir essa camiseta, que eu acho que isso que é o mais importante é saber que a gente precisa vencer. Damião, bom dia. Eu queria saber de você se você já consegue quantificar o prejuízo que você teve nesse período parado, só treinando, perdendo o ritmo de jogo. Se você ficou frustrado com essa demora para acertar a sua posição aqui. Não, acho que o prejuízo é de ter ficado fora das partidas. Acho que eu tenho um objetivo muito grande na minha carreira e quero sempre estar jogando. Mas acho que o que a gente pode tirar de positivo é que eu fiz uma pré-temporada normal, de um mês certo. Isso foi importante. Acho que não tive que ficar só 15 dias e já começar a jogar. Isso foi importante. Leandro, são duas perguntas em uma. Primeiro, é certeza já que você vai estrear amanhã mesmo? Já está tudo certo? Tudo ok? E, segundo, como é que está a sua adaptação aqui no time? Está com o técnico Oswaldo de Oliveira? Como é que está isso? Olha, me deram certeza. Vamos esperar mais um pouquinho aí, mas já vou viajar. Está tudo certo. A adaptação está muito boa. Acho que o grupo é super, super... Acho que todos que estão aí já estão aqui há bastante tempo. Isso que é importante. Me deram liberdade. Conversaram bastante. Acho que já pude jogar também com a Arouca, com o Cícero na seleção. Então, são jogadores que eu já conheço. A adaptação foi super boa. Acho que tem tudo para a gente ter um caminho bom. O Damião, com esses problemas todos que o Fred enfrenta, você acha que agora que vai voltar a jogar é o momento de decolar, arruma a Copa? Meu sonho é disputar a Copa. Nunca deixei de falar isso. Mas o Fred é um grande centroavante. É claro que eu quero sempre estar na Copa. Disputar um campeonato desse é importante para qualquer jogador. O sonho de qualquer jogador. Mas eu respeito o treinador, que é o Filipão, uma grande pessoa que eu trabalhei lá na seleção e pude conhecer de perto. Acho que o Brasil está bem servido de centroavantes. Não só o Fred, mas tem o Jô. O próprio Pato pode voltar e fazer gols também. Acho que, claro, o meu sonho é estar na seleção, estar disputando a Copa. Mas acho que quem escolhe isso é o Filipão, que é um grande treinador e tem cabeça para isso. Leandro, bom dia. Em cima ainda desse assunto de seleção, um pouco desse alívio que você está sentindo nesse momento também tem a ver com o fato de saber que esse tempo que você estava perdendo é preciosíssimo para tentar, talvez, mostrar um último trabalho e ser convocado para a seleção? Pois é. Tem só esse jogo agora, de terça-feira, de que é amanhã. E terça já é a convocação. Então, acho que é dar o meu máximo nesse jogo aí. Poder mostrar que eu estou bem. Acho que esperar essa oportunidade de time de seleção também. Mas o meu foco hoje é no Santos. É poder ajudar no jogo de amanhã, que isso é importante. Damião, bom dia. Pelo que nós temos visto, na verdade, no Campeonato Santos, é uma equipe bastante veloz. Tem sido assim com os quatro jogadores de frente. Entrando você com uma característica diferente dos outros jogadores, é possível que mude um pouco esse jeito de jogar. Na tua visão, realmente muda? Não muda? Como é que você se imagina dentro dessa equipe? Não, chega a mudar, porque o Gabriel estava fazendo essa posição. Então, ele não foi um jogador que saiu tanto da área. Acho que não precisou se movimentar tanto, até que pelos gols deles foram perto da área, ele ficou posicionado. O importante é o time estar chegando na frente, não adianta a gente ficar parado, eu também ficar parado. Acho que isso é importante, saber que eu tenho que voltar para marcar e ajudar. Você prestou bem atenção no jeito do Santos jogar durante esse período e você pretende jogar, você falou que vai jogar mais parado, né? Você ali prometeu gol para a torcida? Você acredita que vai fazer gol na estreia? Olha, eu não jogo tanto parado na área. Acho que já pude fazer gol de fora da área, já correr bastante por fora também, dar assistência. Isso que é importante eu movimentar. Acho que metas eu nunca tive, por onde eu passei, isso foi importante, porque as coisas aconteceram naturalmente. Sou um jogador que sempre espera assim, acho que a dar o meu máximo dentro de campo, né? E as coisas aconteceram naturalmente. Ô, Damião, você chegou faz tempo, né? A gente fez as contas ontem, foram mais ou menos 25 treinos que você fez antes agora dessa estreia. Você acha que vai faltar ritmo de jogo na tua estreia, apesar desse tempo todo de treinamento? E eu queria que você falasse quais são as vantagens de você entrar num ataque que já tem jogado muito bem, né? Foram 10 gols nos últimos dois jogos e a ofensividade do Santos tem sido essa principal característica no início de ano. Qual que é a vantagem para um atacante que quer fazer gol, mostrar serviço para ir para a Copa, jogar num ataque desse? É, ritmo de jogo a gente já fala pelo que diz, né? No jogo que a gente vai pegar, a movimentação é diferente de treino, não tem igualdade como ao jogo, né? E eu acho que não vai ser todos os jogos que a gente vai golear, isso que o Oswaldo falou para a gente, e acho que isso que a gente tem que botar na cabeça, que vitória de 1 a 0 também vale vitória, vale três pontos. Isso que é importante, acho que a gente sabe que vai chegar ali na frente também, a gente vai ganhar de 1 a 0. O importante é estar vencendo. Damião, queria saber se esse período que você ficou sem jogar, se você acha que te prejudicou em relação à seleção? E claro que esse jogo contra o Linense você vai fazer tudo pelo Santos, mas se você acha que ganhou um peso a mais, já que vai ser a sua única partida para mostrar para o Felipão se você tem chance de voltar à seleção? Como eu disse, meu foco é no Santos, então meu pensamento é todo nesse jogo contra o Linense, acho que é poder ajudar o Santos. E se acontecer, acho que de ir para a seleção vou ficar muito feliz, mas respeito o Felipão, que é o treinador que sabe de tudo, acho que vou fazer o máximo possível para poder mostrar nesse jogo do Linense. Agora, Damião, a gente viu aí boas atuações do Gabriel, a gente sabe como a torcida do Santos tem um carinho por jogadores formados aqui, já teve muitas glórias a partir disso, por mais que você seja bem mais experiente do que ele, acaba tendo uma pressão assim do menino estar jogando bem e você ter que corresponder? Não, acho que tranquilo, até porque o Gabriel vem vindo muito bem, falei para ele dar continuidade nos treinos também, para quando voltar a ter oportunidade também não deixar espaço também. Acho que isso que é importante, o grupo está bem ambientado de jogadores na frente para poder resolver na frente. Damião, só insistindo ainda um pouquinho com relação ao ataque, é diferente quando você está fora e vai entrar em uma equipe que existe aí uma seca de gols do setor ofensivo. Eu cito o Corinthians, no ano passado, por exemplo, em que vivia uma seca de gols e todo atacante que ia jogar vivia aquela pressão. Para um atacante é menos difícil estrear quando o setor ofensivo tem se saído tão bem? Você acha que vai fluir de uma maneira mais natural a sua estreia? É, tomara que dê certo, né, cara? O jeito que está indo a equipe está indo muito bem, isso que é importante, a gente saber que a equipe está chegando na frente, todos os jogadores estão acompanhando, todos os jogadores estão fazendo gols, os laterais estão fazendo gols, isso que é importante, acho que a gente dá continuidade a isso, né? Claro que o atacante quer estar fazendo gol toda hora, mas não vai ser sempre. Como a gente jogamos fora um jogo e a gente não goleou, a gente tem que pensar que dentro da vila a gente tem o poder de chegar na frente, e fora de casa já é diferente. Então acho que esse jogo tem tudo para dar certo do jeito que a gente está jogando.